Grupo Cereal fica em Rio Verde, no sudoeste do estado de Goiás. A empresa foi fundada em 1981 pelo empresário Evaristo Lira Barauna. Com a velocidade do crescimento da empresa, essa semana a Fundação Nacional do Petróleo autorizou a indústria do biodiesel dentro do Grupo Cereal. Nós ouvimos o seu Evaristo. Vamos acompanhar. Doutor Avaristo, como explicar esse sucesso desde 1981 até os dias atuais para chegar lá na questão do biodiesel? Qual o segredo desse sucesso empresarial? Bom dia, Costa Filho. Bom dia, telespectadores do programa Coisas do Costa Filho. É um prazer imenso estar aqui hoje participando deste seu programa, Costa Filho. E dizer para você da satisfação em tê-lo como um grande repórter em Rio Verde, um grande crítico, um grande incentivador de tudo de bom que acontece em Rio Verde. Me sinto, assim, bastante satisfeito em ter a sua amizade, em ter o seu carinho, né? E não me poderia fugir de estar aqui conversando com você nesse seu programa Coisas do Costa Filho sobre o Grupo Cereal. A sua pergunta é uma pergunta que nos remete aos idos de 1980, 1990, né? em que nós iniciamos a Serial. Iniciamos a Serial em 1981 e de lá para cá a gente vem procurando o crescimento, o desenvolvimento da própria empresa e da própria cidade e da comunidade. A cada dia estamos dando um passo a favor do crescimento e desenvolvimento tanto de Rio Verde como do Grupo Cereal, que vem, assim, a cada dia demonstrando ser uma empresa muito séria, ser uma empresa que vem de encontro às demandas do município, buscando as soluções e fazendo com que o município cresça. Você sabe que quando você me conheceu, nós éramos pequenos ali em frente ao Bradesco, né? Tinha um botequinho ali, tinha o supermercado, a farmácia, bem em frente ao Bradesco, mas depois nós tivemos a felicidade de dirigir aqui para a saída de Goiânia, aqui no trevo da BR-452 com a BR-060. E aqui nós começamos a construir armazém-gerais, construir armazém-gerais em outras cidades, porque havia uma demanda enorme por parte de armazém-gerais. Nós iniciamos com representações, representações de sacaria, porque não se falava em produto a granel e sim só produto ensacado. Logo depois que veio realmente os armazéns e cilos graneleiros que foram, a sacaria migrando para o agranel. E também com corretagem de grãos, né? Nós buscávamos aproximar o produtor da região, não só de Rio Verde, como toda a região do estado de Goiás, com os grandes preias, os grandes compradores de grãos a nível de Brasil e até exportação. A gente trabalhava com muitos exportadores direto e com isso fomos aprendendo e fomos pegando confiança por parte tanto dos compradores quanto dos produtores nas negociações em si, levando para eles um melhor resultado, um melhor preço e uma sinceridade nos negócios e uma segurança. De lá para cá, fomos crescendo naturalmente. A princípio, nós iniciamos com uma indústria pequena de soja desativada que existe até hoje, que foi o pontapé inicial do Grupo Serial, no sentido de buscar sair da mesmice, ou seja, já falar em indústria, né? E depois, logo em seguida, pensamos em ampliar os nossos negócios, instalamos a nossa fábrica de ração, que por sinal é hoje uma das grandes empresas de nutrição animal no estado de Goiás, no Brasil. Nós hoje trabalhamos fornecendo produtos tanto para gado de corte, gado de leite, suínos, equinos, bovinos, aves, enfim, todos os animais que necessitam de rações e é uma indústria moderna que está aí hoje a cada dia crescendo e crescendo mais e precisando crescer mais porque a demanda, cada dia que passa, é muito grande. Também, ampliando os nossos negócios, nós resolvemos buscar outras alternativas e fomos ao Rio Grande do Sul e trouxemos de lá uma indústria de esmagamento de soja, que consiste em transformar o grão de soja em farelo e óleo. E essa indústria iniciou-se pequena, com 300 toneladas de soja dia, ou seja, 5 mil sacos de soja que nós esmagávamos por dia. Logo, logo, a demanda foi crescendo, ela foi se ampliando, chegamos a 1.200 toneladas, que seria 20 mil sacos de soja dia, mas, mesmo assim, a demanda cresceu e nós tínhamos uma opção ou passar essa indústria velha para um crescimento maior ou construir uma nova. Resolvemos construir uma nova. Construímos uma indústria de 2 mil toneladas a dia, moderníssima, que está operando a todo vapor e mais a de 1.200. Então, hoje, nós somos um parque industrial de esmagamento de soja de 3.200 toneladas. E, olhando todas as possibilidades de crescimento, de agregação de valores aos nossos negócios e vendo a grande disputa que está tendo hoje no meio ambiente para a melhoria da natureza, do meio ambiente, e resolvemos buscar uma solução no sentido de minorar o meio ambiente, ajudar o meio ambiente. E, com isso, nós resolvemos construir a indústria de biodiesel. Essa indústria de biodiesel é um marco histórico aqui para nós, na nossa região de Rio Verde, porque trata-se de uma empresa supermoderna, totalmente automatizada, em que vai fazer com que o óleo de soja que nós vendíamos para fabricação de ração, que nós vendíamos para refino, para linha humana, para as donas de casas comprarem, ou mesmo para outros fazerem biodiesel, nós vamos nós mesmos usar e fazer aqui aproveitar para transformar o óleo de soja em biodiesel que, agregado ao óleo de diesel, é um combustível que vai rodar aí nos caminhões, nos motores a diesel, de todos os sentidos, trazendo para o país uma economia, trazendo para o país evitar evasão de divisas, comprar petróleo, porque aqui nós vamos produzir, e vai ajudar muito ao agricultor, porque, com isso, nós vamos ter condições de garantir um melhor preço para o produtor, garantir a compra, porque a demanda vai ser constante, e também a gente fazer com que do biodiesel transformar em outros produtos, como a glicerina, que tem os sub-produtos que saem do biodiesel, que vai cada dia que passa aumentando. Gosta? É uma bola de neve, não para. É uma coisa puxando a outra, e a gente está muito satisfeito. Eu acredito que o nível de emprego vai aumentar bastante, o faturamento vai aumentar bastante, a arrecadação de imposto para os estados vai aumentar bastante. Então, eu acho que esse crescimento da serial, que hoje está aí visível, com a nossa presença não só em Rio Verde, como em 12 cidades goianas, nós hoje estamos presentes em todo o sudoeste goiano, é uma marca de sucesso, que eu fico muito feliz, e sempre agradeço a Deus por ter me iluminado, sempre agradeço a Deus por ter colocado na minha frente pessoas do bem, grandes produtores que tiveram a confiança comigo, as autoridades, a comunidade que muito bem nos aceita, e, por fim, ter você como meu amigo. E isso é uma coisa muito importante, que eu fico muito feliz e muito grato. Espero que a gente, cada dia que passa, possamos estar conversando mais e mostrando o crescimento do Grupo Serial.